A sessão solene realizada nesta quinta-feira na Assembleia Legislativa homenageou a Polícia Militar e a Polícia Civil pelos 30 anos de serviços prestados à segurança pública do Tocantins. Os deputados estaduais homenagearam os atuais e ex-comandantes que se destacaram em suas funções, além de delegados e integrantes do Poder Judiciário. Durante o evento, o público prestigiou a apresentação dos grupos especiais da Polícia Militar e da Polícia Civil e, no hall de entrada da Assembleia, conferiram uma exposição de materiais de trabalho e viaturas utilizadas pelas forças de segurança. A sessão solene aconteceu a pedido da deputada estadual Luana Ribeiro, que destacou a importância da Polícia Civil e Militar para a segurança do Estado do Tocantins desde a sua criação.